Olá, jardim dois! Tudo bem? Como vocês estão? E aí, estão lavando as mãozinhas, usando máscara, passando álcool em gel? Muito bem! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um meio de comunicação muito importante. Ele era muito utilizado antigamente. É a carta. Quem já fez uma carta? Para a mamãe, para o papai, para os amigos, para o Papai Noel. Quem já fez? Então, hoje, nós vamos fazer uma atividade sobre a carta e também sobre o numeral 9. Quem lembra do número 9? Muito bem! A carta é escrita à mão. Vocês sabiam disso? Ela só é feita à mão e nela nós escrevíamos tudo o que a gente queria. E enviava para as pessoas que estavam bem longe da gente. Então, a primeira atividade está falando sobre o nosso amigo João. Ele gosta muito de escrever cartas. E ele escreveu muitas cartas para as famílias dele que estavam bem longe, para os avós, para os tios, para os primos, que estão bem longe da casinha deles. Não é? Por causa do bichinho que está lá fora. Então, ele resolveu usar esse meio de comunicação, que é a carta. E ele fez uma cartinha para cada um. Só que ele enviou apenas nove cartas. Só nove cartinhas que ele enviou. E ele agora precisa da ajuda de vocês. Vocês vão pintar apenas o número de cartas que o João enviou. Quantas cartas que ele enviou? Nove. Muito bem! Então, vocês vão pintar apenas nove cartinhas. Aqui atrás, a Tia Lázela fez várias cartinhas também. Não é verdade? Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vocês vão pintar aí na casa de vocês apenas nove cartas. Então, vamos contar aqui apenas nove cartinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Contem aí na tarefinha de vocês também. Combinado? Antes de pintar. Depois que vocês contarem, vocês vão lá e vão pintar com giz de cera ou com lápis de cor. Bem bonito, tá? As cartinhas do João estão lindas. Então, tem que pintar bem bonito também. Combinado? A próxima atividade está pedindo para vocês treinarem o número nove. O número nove é muito fácil de fazer, não é verdade? O número nove tem uma perninha e tem uma bolinha, uma botinha, não é? Na tarefinha de vocês está o número nove todo cheio de pintinhas. E vocês vão precisar completar o número nove, ok? Então, vocês vão pegar a canetinha ou o lápis de cor ou o giz de cera e vão passar por cima desses continhos até formar o numeral nove. Depois que vocês passarem por cima e virar o número nove, vocês vão treinar. Na parte de baixo está algumas linhas, não é? Então, nelas vocês vão fazer vários números novos até o final da linha. O número nove, ele pode começar pela parte de baixo, que é pela perninha, e pode começar aqui no meio da pontinha, olha, onde fica a voltinha, não é? Mas, para ficar mais fácil, vocês podem começar daqui da perninha dele, olha, vocês vão subir sem tirar a canetinha ou giz de cera de cima da folha, fazer a volta e fechar. Viram como é fácil? Muito bem, Jardim 2! Agora, a tia Marcela quer que vocês façam com muito carinho e muito capricho essa atividade, ok? E também, a tia Marcela vai pedir para vocês usarem esse meio de comunicação que nós falamos hoje, que é a carta. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma carta muito bonita para a pessoa que vocês quiserem, que estão muito longe de vocês agora, ok? Vocês podem escrever uma carta para a mamãe, para a vovó, para os primos, para as tias, ok? Então, façam uma carta bem bonita aí para essas pessoas que estão longe, que vocês não podem abraçar agora por causa do bichinho, não é? E escrevam o nome e o nome da pessoa. O nome da pessoa vocês podem escrever com a ajuda do papai ou da mamãe, ok? Então, façam bem bonito essa cartinha, tirem foto e enviem para a pessoa que vocês escolherem, ok? Enviem para a pessoa que você escolheu essa foto e digam que você fez uma carta bem bonita para ela, combinado? Então, façam essa carta e mandem foto para a tia Marcelo também, para a tia Marcelo poder ver o que vocês fizeram, ok? Dobrem ela bonitinha e depois vocês tirem foto, ok? Combinado? Então, beijos. Tia Marcelo está morrendo de saudade e até a próxima. Tchau!